A denúncia é uma ferramenta fundamental para darmos um basta na violência doméstica e no feminicídio. Por isso, convidamos você a se engajar na campanha Rede de Vizinhos e Vizinhas contra a Violência, que está sendo promovida pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. O objetivo é estimular a denúncia e apoiar as vítimas. Para contribuir, também apresentei um projeto de lei que obriga os condomínios residenciais a informar aos órgãos de segurança eventual ocorrência ou indícios de violência doméstica. Fique atento no seu bairro. Eu te escuto, eu te protejo, eu denuncio.